Mudando de assunto agora, a gente amanhã tem Black Friday, né? Pois é, gente, e a Black Friday neste ano deve movimentar aí um montante de 259 milhões de reais na economia de Mato Grosso do Sul neste ano, viu? É o que diz uma pesquisa realizada pela Fê Comércio e também pelo Sebrae. De acordo com o estudo, 17% dos entrevistados aqui em Três Lagoas pretendem efetuar alguma compra durante este período. E mais de 82% dos consumidores abordados disseram que não vão gastar neste evento. A Black Friday 2021 deve movimentar um montante de 259 milhões de reais na economia de Mato Grosso do Sul. É o que diz a pesquisa realizada pela Fê Comércio e pelo Sebrae. De acordo com o estudo, apenas 17% dos entrevistados em Três Lagoas pretendem efetuar alguma compra durante o período. Mais de 82% dos consumidores abordados disseram que não irão gastar no evento. Dois em cada dez moradores de Mato Grosso do Sul disseram que pretendem, sim, ir às compras na 12ª edição da Black Friday. A pesquisa da Fê Comércio apontou que, em média, cada cliente irá gastar R$ 850. Outro dado importante para os lojistas é a pretensão dos entrevistados em comprar diretamente na loja física, 81%. O que mostra a importância de manter o padrão de biossegurança que os comerciantes do Estado têm ofertado aos clientes. O levantamento indica que a maior parte dos consumidores querem comprar móveis, eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos. Em segundo lugar, estão os clientes interessados em adquirir roupas, calçados e acessórios. E em terceiro lugar no ranking, celulares e tablets ocupam a lista de desejo dos sul-matogrossenses. É o caso do Gustavo, que vai aproveitar a sexta-feira Black para comprar roupas. Sim. O que você quer comprar? Ah, roupa. Roupa? Sim. E neste ano, o Procon também participa do evento. Nós vamos estar lá no centro da cidade, nós vamos estar atuando mais nessas lojas pequenas no intuito de orientar, de informar esses fornecedores. Vamos estar levando o CDC também. Nos estabelecimentos que não tiveram o CDC, nós vamos estar doando esse CDC. E orientar os fornecedores também sobre a venda, a prazo, venda no cartão de crédito, no débito. A pesquisa de intenção de compras foi realizada entre os dias 22 de outubro e 18 de novembro, com 1.508 questionários válidos.